Beleza, agora não, calma aí, primeiro de tudo, mano, é desligar o gerador, né, velho, não vamos fazer essa vergonha de novo, não, pelo amor de Deus. Fega, ae, cachorro, ae, cachorro. Será que eu, ah, tem alguém aqui, mano. Trader. É, um homem, realmente do meu tamanho, está, o que? Me formando. Blá, 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 tá bom, ele é cabuloso, ele é sinistro, eu quero é trocar de itens, eu lembro dele. Ele é o que, ele foi o que me salvou da casa do doutor. Aí tem uma gente boa, mano. Blá, 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 blá. Os lábios deles novem, mas, não, não consigo ouvir por causa da máscara. Capacete. Tem uma coisa, eu quero itens, itens. Caralho, mano, o X-Blade. Mano, vou trocar alguns itens aqui, aí eu volto. E o Ipsi is left. Blá, 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 foda-se. Vou pegar ele aí. Beleza, troquei uma porrada de scrap metal e as bandagens que eu tenho pra eu pegar o relógio. Agora eu posso ver a hora. Aqui, ó, que maravilha. Oito horas da manhã, bonitinho, velho. Tá, beleza. O que se dá que eu posso fazer? Não se dá pra fazer pra caralho. Oxi, velho. É bom pegar madeira, né, velho. Pegar madeira é bom. Aqui em cima tem madeira. Então, a gente pegar madeira e dar um grau no escadrejo, velho. Vamo lá, então. Aqui em cima, ó. Pertinho, mano. Vai ser rapidolas. Mano, prende essas pedras, porque, pelo amor de Deus, aquilo lá foi tristeza, velho. Nunca vou me esquecer. Tá, limpei aqui. Acho que não tem mais nada, não. Então, vamo lá voltar no esconderijo e dar um up. Fechar as paradas tudo. E GG, mano. Primeiro eu vou precisar de gasolina, né, pra encher essa planta. Tá, mano. Eu tenho quatro galão. Vou pegar esse galão aqui e vou fazer a farra. Porra, como é que é mesmo? Porra, três. Eu vou colocar tudo. Maravilha. Maravilha. Qual a gente que eu puder, que eu puder inverter o galão. Beleza. Agora eu vou fechar aqui. Eu não quero ninguém invadindo mais essa porra. Eu acho que só, né? Só faltava essa. É, só botava essa Agora, mano Eu vou fazer o seguinte Vou fazer duas dessas aqui Vou colocar nesse buraco aqui Porque os caras estão querendo me ganhar Como é que coloca? É, vou colocar aqui Aqui tá bom Tá, mas tá, mas sim Tá, vou empurrar esse aqui Já que não tem mais eu passar por ali Se não, vou tomar um bem no meio da goela Vou guardar essa outra aqui Pra quando for usar Beleza Tá aqui O que mais? Só isso Team Trap, qual será a diferença? Beleza, agora já que a casa tá relativamente protegida Eu vou dar mais uma explorada aqui Dar uma explorada nessa área aqui E ver como é que faz pra gente Ir pra essa conversa silenciosa Encontrar com aquele lobo de AK-47 Ainda tem a outra aí Ah, ainda tem a outra aí, velho Olha, eu vou lá no acampamento daquele lobo, vendo essas pedras logo, velho Porque eu já to vendo aqui daqui a pouco mano Ó tem mais estrada aqui Agora velho, vou matar esses cachorros e vou limpar essa área Agora que eu lembrei Vamos ter um pouco vindo e aparado lá Eita carai Só anotar no mapa, tem como diz Calma, calma, calma Bom, o cara é o rei dos dogs mesmo, já deu pra ver Será que se eu atrair um dog desse ele mata velho? Vamos ver Acho que eu tenho duas opções nessa brincadeira Eu posso morrer Eita carai Os dogs saem de louco velho, corre velho Mano corre velho, dá uns tiros ai pro outfit E ai mano de burro Eu quero uma ideia Burra, não vale nada mano Eu preciso disso aqui, eu preciso de 200 de reputação com o cara velho Pra poder empapar minha rouca Pra poder empapar minha rouca, velho Pra poder empapar minha rouca, velho Vou comprar armas e munição Vamos lembrar disso Beleza O cachorrado é de puta comigo Vamos aproveitar, olha só que puta de mim São os cachorros que já voltaram pra cá já Vamos aproveitar que só tem dois, vou tacar e pau Muita coisa atrás de mim velho Mano, eu não ia... aquele... Esse perk aqui é maior mentira velho, cadê eu no mapa? Nossa, fui tapeado em níveis extremos Não mostra eu não, olha, sacanagem Corre pro link velho Eita, carrega, o que aconteceu? Noooossa, tadinho velho Azar Caralho, tô aqui no espaço Porra, tá chocadinho aqui velho Porra Acho que aqui não vai ter nada Mais uma Tem esse scrap metal pra carai Esqueci o bloco Acho que vendeu um pouquinho pro lobo Nossa senhora velho Vendeu um pouquinho pro cachorro lobo lá Vendeu um pouquinho pro cachorro lobo lá Porra Tem dois esse negócio aqui Vou ter que matar esses cachorros velho Pra atravessar isso Familiaral aqui Olha, tem uma caixa ali velho Olha, tem uma caixa ali velho Maravilha Gasolina Opa, tem uma caixa ali velho Opa, tem uma caixa ali velho Opa, tem uma caixa ali velho Que bizarro velho Meu deus Mais Uh, uma lanterna Pão Mais scrap metal Eita porra Caralho Que que é isso mano Vou correr Ai meu deus Vou correr muito velho daqui Caralho velho Tinha alguma coisa aqui velho Dá umas bisbilhotadas aqui marutas Não tem nada não Não tem nada não Vou ficar pra ver não Sou um trincho Normalmente aquilo ia me matar